Vamos falar do site da Farma Delivery, que sucesso! E aproveite a promoção, acesse o site agora, hein? farmadelivery.com.br Os melhores preços de medicamentos, dermocosméticos, suplementos alimentares está no site da Farma Delivery. Entregue em todo o Brasil, está com promoção, hein? Você vai digitar ateliê 3. Olha lá, presta atenção, hein? É a Farma Delivery em parceria com o nosso programa trazendo pra vocês comodidade, compromisso e confiança, hein? medicamento genérico com 90% de desconto é só no site da farmadelivery.com.br Quem preferir pode ligar, claro, pode adquirir pelo telefone pelo 0 operadora 11 4972-8277 Fidelis, qual é o telefone? 4972-8277